o o e é é é é é é Dê, dê, vai conmigo, dê, dê, vai conmigo, dê, vai conmigo. Tem ali, levão, né? Não há falta de arrecadinho, dê. Dê, você vai conmigo, dê! Olha, dó, dó, dó! Estou indo bem, já usou bem. Fíjole pôr-la! Vamos lá, vamos lá. E aí Não, 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 não. Bom, vamos lá. O que é isso? O que é o que é o que é? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.